É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o Hulk DJ, moleque é brabo É o Hulk DJ, caralho Pode soltar a coleira das cadelas, que hoje vai rolar só o cachorrado É o DJ Hulk, é só uma braba, segura a porra Pode, pode, pode brotar sua puta, tá ligado, é assim que é Ela vai comer tua buceta, vai te macetar em pé Ela vai comer tua buceta, vai te macetar em pé Ela vai comer tua buceta, vai te macetar em pé Ele é o Hulk DJ, maceta, ele te faz mulher Ela vai comer tua buceta, vai te macetar em pé Ela vai comer tua buceta, vai te macetar em pé Ele é o Hulk DJ, maceta, ele te faz mulher Então pega a visão, então pega a visão No clube da 17, tu vem paga um babão No clube da 17, tu vem paga um babão No clube da 17, tu vem paga um babão Pega a visão, então pega a visão No clube da 17, tu vem paga um babão No clube da 17, tu vem paga um babão Porra o rock DJ, tu vem pagar um babão Brota aqui no clube, vou te passar visão Brota aqui no clube, vou te passar visão Aqui na 17, tu vai mamar os vilão Aqui na 17, tu vai mamar os vilão Vamos rock DJ, que o menor é empurrão Aqui na 17, tu vai mamar os vilão Aqui na 17, tu vai mamar os vilão Vamos rock DJ, que o menor é empurrão Aqui na 17, tu vai mamar os vilão Pode brotar sua puta, vai ser bem recebida Vai tomar surra de pau, na tua buceta é pica Vai tomar surra de pau, na tua buceta é pica Vai tomar surra de pau, na tua buceta é pica Vai tomar surra de pau, na tua buceta é pica Vai tomar surra de pau, na tua buceta é pica Vai tomar surra de pau, na tua buceta é pica DJ Hawk de maceta, na tua buceta é pica Aí, aí vagabunda, tá escutando aquele ali ó? É o DJ Hawk É o Hawk DJ, moleque é brabo Pode soltar a coleira das cadelas Que hoje vai rolar só cachorrada É o DJ Hawk, é só brabo Segura a porra É o Hawk DJ, caralho É o Hawk DJ, caralho É o Jay magnetic É o Hawk DJ, caralho